Esta semana é dedicada a mulher. Quarta-feira é o dia internacional delas, mas infelizmente a data não é marcada só por homenagens. Pois é, Graciliano, ontem uma pedalada aconteceu em Balneário Camboriú, justamente para chamar atenção para o combate à violência contra a mulher. Já é o primeiro passo para esta semana aí de conscientização. A cada sete minutos, uma denúncia de violência contra a mulher é registrada no Brasil. Os dados são da Secretaria de Políticas para as Mulheres. A Jevelin já viveu na pele. Foi vítima de violência, agredida por um familiar. Para ela, a denúncia é a chave para reverter esses dados. É bem interessante as pessoas também verem que não podem ficar caladas, né? Que tem que estar na luta, que tem que estar buscando seus direitos e que a violência não deve ser omitida. Neste domingo, em Balneário Camboriú, entidades organizaram uma pedalada. Com balões pretos e vermelhos nas mãos, quem participou do evento circulou pelas avenidas Atlântica e Brasil. A ideia era chamar atenção para o combate à violência contra a mulher. Todo tipo de violência, desde a violência mais sutil, que é a violência psicológica, que ela é muito complicada, muitas vezes não é vista, né? Até a violência mais grave, que é a violência física, sexual, que é visível a marca, né? A pedalada acaba envolvendo mais os homens. Uma palestra é mais difícil de estar chamando os homens. E nós percebemos que, através da pedalada, eles acabaram participando mais e alertando mais para essa questão tão importante da violência contra a mulher. O lema dessa pedalada é Eles por Elas. A ideia é que os homens também participem dessa campanha de combate à violência contra a mulher. E olha só, a adesão foi bastante grande. Dá uma olhada, a gente consegue contar por cima que, pelo menos, 20 homens participando dessa mobilização. Sempre que a gente faz esse tipo de atitude, que o homem tem esse tipo de atitude em relação à mulher, diminuindo não só a sua pessoa, mas com agressões físicas, nos envergonha, inclusive, como ser homem que eu sou. Assim como homens e mulheres lado a lado, a luta contra a violência se fortalece.